Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá amigos, companheiros que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Estou entrando no ar o programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Bem-vinda doutora Ana Rosa mais uma vez o nosso programa. Como você achou? Tudo bem Roberto, como você está? Como estão nossos ouvintes? Como é que vocês estão? A gente deseja mesmo, do fundo do coração, que todos estejam bem, que estejam buscando melhora. Mas como o nosso programa é um programa que tem o nome de Medicina e Espiritualidade, a gente também imagina que muitas pessoas que estejam procurando curas, que estejam talvez passando por alguma etapa mais difícil, alguma etapa de doença, nos acompanhem. Vocês todos também são muito bem-vindos. Ana Rosa, hoje eu gostaria de falar muito com você sobre meditação. E meditação é um tema que é permanente aqui no nosso programa. E o nosso programa, sendo um programa que fala de medicina e de saúde, ele está intimamente ligado ao tema da meditação. Quando nós começamos o nosso programa já há dois anos, nós iniciamos trazendo uma definição sobre saúde. E ainda hoje, em que as pessoas falam tanto de doenças, de sintomas, estamos vivendo momentos muito sérios, onde as crises de ansiedade se aumentam, a crise de depressão. Então, o tema doença é bastante recorrente. Mas eu trouxe aqui a definição da Organização Mundial de Saúde, que por algum acaso apareceu para mim agora mesmo, quando eu estava ligando aqui o telefone, e ele dizia o seguinte, que em 22 de janeiro de 98, a Organização Mundial de Saúde considerava a saúde como um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. E faz um adendo, não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Fala para a gente mais ou menos o que é, então, saúde, Ana Rosa. É muito interessante, né? Porque essa definição da Organização Mundial de Saúde, ela mudou muito a visão que as pessoas tinham, né? Você vê, não faz tanto tempo assim, do que que era saúde. As pessoas achavam que era isso. Você ter saúde é do que não estar doente, não estar sentindo nada. Mas hoje a gente sabe que saúde não é essa questão de ausência de doença. A questão da saúde é o bem-estar do indivíduo. É a pessoa estar bem, a pessoa estar ativa, a pessoa estar se relacionando bem. Então, hoje, a própria definição da Organização Mundial de Saúde, hoje, inclui o bem-estar espiritual como uma das dimensões da saúde do ser humano. Então, a gente tem a questão biológica, social, psicológica, espiritual. A gente tem a relação do indivíduo com o seu meio ambiente, com a sociedade. Então, hoje, a saúde, ela é, o visão de saúde é muito mais amplo. A gente pode estar com todos os nossos parâmetros de exames de sangue, pressão, o peso, está tudo bem. E o indivíduo está isolado no sentido de não ter, não fisicamente agora na quarentena, mas isolado, assim, não conseguir se relacionar, não conseguir ter relações estáveis, não conseguir fazer vínculos afetivos. E isso também não é saúde, né? Então, é importante que a gente reflita sobre o que a gente está pensando que é saúde para a gente, né? Como é que a gente está cuidando da nossa saúde, em que aspectos? Tem pessoas que o tempo todo procuram médico porque não estão se sentindo bem e o médico diz que elas não têm absolutamente nada, né? Eles fazem os exames e diz nada e ela retorna no médico, procura outro médico porque ela não está se sentindo bem. Mesmo que os exames atestem que a saúde dela física está normal, né? Aquele estado de, o mal-estar permanece e está além do físico, não é isso? E, assim, às vezes a pessoa fisicamente está bem, mas ela está com alguma outra questão que é emocional, que é psicológica, às vezes é de saúde mental, né? Às vezes é um transtorno de ansiedade, você está o tempo todo tendo algumas sensações e você está buscando um problema de saúde, pode ser um transtorno de ansiedade. Ou, às vezes, a pessoa está com algum desgaste físico que ainda não foi o suficiente para os exames mostrarem também, que os exames têm limitações. Então, quando a pessoa não está se sentindo bem, não encontra nada do ponto de vista físico, aí vale a pena ela, de repente, procurar um outro auxílio de uma, talvez um psicólogo, psicoterapeuta, talvez um, seja o aspecto nutricional, né? Procurar uma nutricionista. A gente tem que olhar como um todo, dizer, não mostrar os exames também não significa que a pessoa não possa melhorar, né? E ter uma vida um pouquinho mais saudável para gerar mais bem-estar. Você falou em crise de ansiedade. Ana Rosa, o que é crise de ansiedade? E diz para a gente se isso é algo muito raro, como é que a gente está vendo hoje em dia a crise de ansiedade? Olha, a ansiedade, ela é normal na vida do ser humano, né? Todos nós temos um pouco de ansiedade, porque senão a gente não caminharia para frente, né? Então, um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de medo, um pouquinho de raiva, tudo isso é normal do ser humano, do psiquismo humano. Mas, assim, é um pouquinho, é uma pitada, né? Como, por exemplo, também a alegria. A gente, se pudesse, ficaria alegre o tempo todo, mas ninguém saudável mentalmente está alegre o tempo todo. A não ser que a gente, chegando do ponto de vista espiritual, né, Roberto, já tenha um espírito que tenha transcendido tudo. Aí a gente começa a imaginar que talvez seja possível, mas no dia a dia, as emoções, elas oscilam, né? Elas se revezam. A gente tem vários estados emocionais ao longo do dia. Ter ansiedade é normal. A questão toda é que quando cada uma dessas emoções, ela começa a prejudicar a nossa vida. Então, por exemplo, a gente tem ansiedade, mas essa ansiedade, ela começa a nos impedir de ter uma vida produtiva. Ela começa a ter um obstáculo para a gente poder realizar as nossas atividades, assim como o medo, assim como a tristeza. Então, se o tempo todo isso está permeando e isso está impedindo a gente, está bloqueando a gente de ter uma vida ativa, de fazer as nossas atividades, de se relacionar com as pessoas, provavelmente isso ultrapassou o limite do saudável. E aí a gente tem o que a gente chama aí sim de um problema de saúde chamado ansiedade, né? As psiquiatras, os médicos chamam de transtorno, transtorno de ansiedade. Então, ter ansiedade é normal. A questão é qual é o limite. E as sensações, né, da ansiedade, elas variam muito, mas normalmente as pessoas descrevem sempre uma antecipação do que vai acontecer. Então, o ansioso, ele vive muito no futuro, né? E sempre com hipóteses, e se, e se, e se, e se, são hipóteses, assim, normalmente catastróficas, né? Existe ansiedade por coisas boas que podem vir, mas normalmente as pessoas que sofrem de ansiedade, elas têm preocupações de que coisas ruins possam acontecer e vão tentando se antecipar a essas coisas ruins que podem acontecer. E aí a pessoa está sempre sofrendo por uma possibilidade de algo que ainda não aconteceu. E o corpo, né, o organismo, ele está sempre se preparando. A gente pensa num problema, a gente libera substâncias químicas no nosso sangue, hormônios, neurotransmissores no nosso cérebro. Então, um pensamento sempre de antecipação, de preparação, de estar preparado para algo que pode acontecer, de algo que pode vir, de algo que se... O nosso cérebro vai trabalhando sempre nesse ritmo e aí ele se desgasta. E aí, quando ele se desgasta, quando você tem um desequilíbrio do funcionamento do cérebro, aí se instala a questão do problema de saúde e fica um pouco vicioso, né? O problema, o funcionamento do cérebro leva a mais ansiedade, a mais pensamentos, às vezes, ruminativos, que a gente chama que ficam vindo o tempo todo no nosso cabelo e voltando. Então, assim, então, existe uma diferença entre um estado mental, emocional, de estar com ansiedade, que é normal na nossa vida diária, ainda mais com o que a gente tem vivido na pandemia. O Roberto já estava conversando sobre isso agora pouco, né, antes de começar o programa. Assim, como a gente tem que ter cuidado para que não se instale um problema de saúde mesmo, saúde mental, ou que a gente identificar. A gente já ultrapassou essa medida, pode ser que alguém aqui, ouvindo, diga assim, caramba, minha ansiedade está me impedindo de viver, eu vou sair na rua, eu passo mal, eu tenho sintomas físicos, né, eu sinto como se eu estivesse aqui cárdico, eu posso tentar desmaiar, sinto falta de ar, e aí vou ao médico e não tem nada. Quando as pessoas têm ido em emergência nesse período, falam com a gente, que vão em emergência porque estão com falta de ar, dificuldade de respirar, ficam com medo de ser Covid, chega lá na emergência, não é nada, é uma ansiedade, né, entre aspas, não é nada físico no pulmão, mas é alguma coisa. Então, a gente não deve minimizar, só para a gente também, assim, deixar para as pessoas, né, não minimize isso como se fosse uma bobagem. É algo que precisa ser cuidado. É isso que eu queria saber, duas coisas. Como é que o nosso ouvinte pode identificar em si, ou de repente num parente próximo, ainda que ele vá precisar procurar um profissional, mas que ele já consiga, por exemplo, identificar essa situação, e qual as consequências do não tratamento a longo prazo, da pessoa que não se trata, que ela realmente vai deixando seguir? Na verdade, assim, primeiro identificar quando é algo que é eventual, que é passageiro, é um dia, sentindo uma ansiedade maior, é normal a gente, na véspera de um evento, de uma coisa que tem que realizar, né, alguém tem que pegar um trabalho da escola, vai se fazer um concurso, uma prova, uma entrevista de emprego, né, normal, a pessoa tem uma conta para pagar e ela ainda não tem o valor para poder pagar aquela conta, normal que a pessoa esteja ansiosa. Então, a gente ali tem uma relação de causa e efeito. Mas, às vezes, tem, né, uma, esse estado permanente, vamos dizer assim, as preocupações o tempo todo, a gente está com preocupação o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Isso pode desgastar mesmo, o cérebro pode se instalar aí, digamos, um transtorno de ansiedade, onde coisas que antes não geravam preocupação, passam a gerar. E a pessoa começa a ficar preocupada, às vezes, com algumas coisas simples. Ah, e se quando eu for na padaria eu pegar Covid? E se fulano que está indo para trabalhar pegar Covid? E se, e se, e se. E aí começa, e se, e aí começa a antecipar tudo de ruim que poderia acontecer. E aí, a gente vai vendo que vai se instalando um processo mais grave. E aí começa, pode ser sintomas físicos, insônia, dificuldade para dormir, agitação durante o dia, sinais de taquicardia, às vezes a pressão sobe, às vezes a pessoa tem dificuldade de respirar, às vezes a pessoa começa a comer demais ou beber demais, aí, assim, sintomas são diferentes. O que que fazer um diagnóstico mesmo depende de um profissional de saúde, né? Um profissional de saúde para fechar um diagnóstico. Mas se a pessoa sente que o nível de preocupação dela está além do que era o normal dela antigamente, né? E, ou se ela está tendo sintomas físicos ou mudanças, assim, na rotina dela, de sono, de alimentação, se ela começou a abusar da bebida, né, de alguma substância, se ela está se automedicando, às vezes tem alguém que toma uma medicação que é um calmante e oferece, a pessoa começa a se automedicar. Tudo isso são sinais de alerta para a gente poder procurar um profissional e, se for diagnosticado como realmente tendo um transtorno, tratar, fazer o tratamento, como qualquer outro problema de saúde. Se a pessoa tiver com problema de pressão alta, vai ao cardiologista, o cardiologista vai fazer o diagnóstico e vai passar o tratamento. E o transtorno de ansiedade, a depressão, qualquer transtorno de saúde mental, da mesma forma. Então, vai ao médico ou psicólogo, uma pessoa que seja um profissional da área de saúde mental, vai explicar os seus sintomas, as pessoas vão ver se tem outras causas, né, para aquilo. Às vezes a pessoa realmente está com uma alteração física, né, um problema de tireoide, da taquicardia, outras questões. E aí, a pessoa, a partir dali, trata o que tem, aí o sintoma insônia e não é a ansiedade, ou não, se vê que realmente não tem nada que justifique fisicamente identificável. E aí, a gente leva, vai começar o tratamento para o transtorno de ansiedade. Eu acho muito importante, Roberto, uma coisa que a gente fala, eu falo muito assim, fisicamente. Por quê? Porque a ansiedade, a depressão, eles têm um fator físico, né, lá no cérebro, os neurotransmissores, o funcionamento do cérebro muda, está diferente. Mas os nossos exames de rotina, eles não identificam isso. Então, a gente não tem um exame de sangue, a gente não tem uma tomografia que vai identificar. Então, o diagnóstico de ansiedade, depressão, é um diagnóstico que depende do que a pessoa está sentindo, está vivendo, e do médico descartar outros problemas de saúde que possam dar aquele sintoma parecido. Então, eu acho interessante a gente pensar o seguinte, são doenças que têm uma questão física, mas não são tão fáceis de a gente diagnosticar com um exame como é, às vezes, você fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um raio-x de pulmão, e ver ali que ele tem uma alteração, só para as pessoas entenderem um pouquinho. A gente foi percorrendo esse caminho da ansiedade, porque também a gente hoje vai falar de meditação, a gente está aqui trabalhando, os nossos assuntos ali são bastante transversais. Muitas vezes, ainda que a pessoa tome um remédio, ou o caso que ainda não é caso remédio, se recomenda, se indica fazer meditação como algo que pode se complementar. No entanto, eu queria falar com você sobre duas coisas, né? Como é que a gente pode utilizar a meditação no caso de transtornos e a meditação para pessoas saudáveis? Existem diferenças? Olha, a meditação, ela, hoje, ela é considerada, né, uma, digamos assim, é uma ferramenta que a gente tem no nosso arsenal terapêutico, independente das questões de saúde. Então, hoje, a medicina, o que a gente tem de mais moderna na medicina, é a medicina que trabalha para que a pessoa tenha uma vida mais saudável, para que ela não adoeça, adoeça menos. Então, a meditação, ou o que a gente chama, né, de estratégias mente-corpo, que incluem a yoga, pode incluir uma arte marcial, como o Tachishuã, às vezes a acupuntura. Então, são técnicas que levam você a ter um contato maior, uma autoconsciência maior, minimizar as questões do pensamento recorrente, acalmar o pensamento, ter uma autoconsciência, exercícios de respiração, na maioria das vezes, estão envolvidos. Então, essas técnicas de estratégias mente-corpo, né, elas são ferramentas que ajudam o indivíduo a ter uma vida mais saudável. Então, independente de se a pessoa tem problema de saúde ou não. Então, quem, ah, não tem problema de saúde nenhum. Fazer uma meditação, ou fazer exercícios de respiração, uma yoga, isso previne e ajuda em questões de futuro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando a pessoa já tem um problema de saúde instalado. Então, as estratégias mente-corpo e a meditação que incluem nelas, elas têm um impacto positivo sobre as questões de saúde. Às vezes, não são só questões de ansiedade, como a gente pensa. Às vezes, questões relacionadas à dor crônica. Então, pacientes que têm dor crônica, quando aprendem a meditar, conseguem se engajar, encontrar um programa de meditação que eles consigam se engajar, têm menos necessidade de menos analgésio, que podem reduzir um pouco a dose de analgesia. Outros pacientes que têm problemas de saúde, como, por exemplo, o câncer, pacientes que estão com questões autoimunes. Então, a meditação, ela estabiliza substâncias, marcadores da doença no sangue. Ela ajuda a pessoa a ficar num estado mais saudável. Então, ela, de alguma forma, complementa ou ela, digamos assim, faz a parteria com o tratamento que a pessoa já está fazendo para a doença dela, para o tratamento conseguir ter uma eficácia maior, menos efeito colateral. Tudo isso é descrito nos estudos sobre meditação. Então, a meditação em si, ela é um benefício para qualquer pessoa que esteja praticando. Agora, Roberto, eu acho que a gente nem definiu o que é meditação, né? Eu acho que a gente tem que ver o que as pessoas falam, saber. Então, eu ia fazer duas perguntas, então. A gente vai ter depois outro bloco, para a gente explicar bem detalhadamente como meditar, mas a gente poderia definir, Ana Rosa, você que pesquisa tanto, né? Tanto pesquisadora profissional, que trabalha tanto com meditação, e a gente tem cinco minutinhos para a gente entrar no intervalo. Qual é a relação, já, que você pode fazer com a doutrina espírita? A primeira questão é, assim, meditar não é deixar o pensamento vazio, como as pessoas muitas vezes acham que é você ficar parado, dando um som, cantando um mantra, e a mente vazia. A meditação, ela é uma capacidade de você focar a sua atenção, isso é uma das definições tentárias, focar a sua atenção em um determinado ponto. E aí, quando você foca a sua atenção em um determinado ponto, você também deixa de ficar com o pensamento pulando, né? De ideia a ideia, milhares de pensamentos pulando ao mesmo tempo. Então, esvaziar a mente não é o objetivo de ninguém que começa a meditar. O objetivo é acalmar a mente e desenvolver uma autoconsciência, uma percepção de si mesmo, para poder até fazer melhores escolhas na vida, no dia a dia. A doutrina espírita fala para a gente o tempo todo sobre a importância do pensamento, sobre o poder que o Espírito tem quando ele pensa, como isso materializa formas de pensamentos, como isso cria uma realidade diferente, está lá em André Luiz. Então, a gente pode entender que a meditação, e a gente tem Joana de Anjos falando sobre isso, Emmanuel, André Luiz, é um ponto de, digamos assim, organização das potências que o Espírito traz. Eu acho que isso é muito essencial. Ana Rosa, a gente vai entrar agora aqui no intervalo, e depois, no próximo bloco, a gente continua falando um pouquinho mais sobre meditação. A gente pede para os nossos ouvintes que permaneçam conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, e só é rapidinho, a gente vai ter os recados. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade Então, Ana Rosa, você nos trouxe aqui uma definição sobre meditação, e já fez um pequeno paralelo da meditação com a doutrina espírita. O que ocorreu agora é falar um pouquinho de, não sei se a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira simples e rápida, mas qual a importância da mediunidade, da meditação para o médium? Olha, a gente, primeiro assim, o médium, ele está muito suscetível, né? Ele é muito impressionável pelas impressões, pelas emoções, pelos pensamentos, pela vibração de quem está ao seu redor, pela vibração de um ambiente. Então, quando você aprende a meditar, quando você se dedica a esse exercício, você também aprende a identificar o que é seu, né? Como é que é o meu estado habitual mental? Quais são as ideias que me acorrem no dia a dia? Quais são os pensamentos que eu tenho habitualmente? E aí você começa a identificar se você chega num ambiente, você, de repente, percebe um pensamento, uma emoção ou uma sensação que não é sua, né? E aí você diz, bem, isso aqui habitualmente não existe, isso aqui não faz parte do meu repertório. Ou você também, mesmo que você, às vezes, não consiga identificar dessa forma, você simplesmente também pode deixar isso, né? Eu já ouvi relatos de pessoas da mediunidade, às vezes, quando está no processo de educação ainda, a pessoa ainda está descobrindo, lidando com a faculdade mediúnica, a pessoa está andando na rua e de repente tive um pensamento para ela assim, vou me jogar na frente de um carro. E aí a pessoa diz assim, é, que pensamento é esse? Eu não estou pensando sobre isso, eu não tenho nada, assim, nenhuma ascendência, eu não estou com nenhum problema de saúde mental, não estou deprimida, não estou nada, que pensamento é esse? E aí ela começou no seu processo de educação mediúnica ver que ela, de vez em quando, como que recebia pensamentos que podem ser de encarnados ou desencarnados, não próximos. Então, assim, a meditação, ela nos permite ter um autoconhecimento e a gente não se pega de surpresa. Já quando eu vier um pensamento que pode ser um pensamento assim, ah, vamos brigar, ou vamos rebater, ou um pensamento de medo, a gente pensar e conseguir identificar esse pensamento é meu, ele está adequado para mim, mesmo que seja meu ou não, ele está adequado para mim, eu quero cultivar esse pensamento e aí a gente poder deixar o pensamento ir. Então, a meditação nos dá essa capacidade também. Então, até para aquele que não é um médium ostensivo, que trabalha nas reuniões mediúnicas para qualquer um, mas a gente sabe que nós, nós espíritas sabemos, né, que todo mundo está suscetível no maior ou menor grau numa influência espiritual. Então, a meditação também vai estar auxiliando a gente identificar essa influência dos espíritos. Seria isso também, não é? É, eu acho, assim, que a meditação hoje é algo que tem se ensinado no jardim de infância, começar lá no jardim de infância, no maternal, porque com a vida moderna, com os desafios que a gente tem no dia a dia, a gente já precisava crescer com essa ferramenta. Assim como a gente sabe ler e escrever é uma coisa importante, que faz falta quando a gente, né, a pessoa não tem acesso a essa possibilidade, meditar é uma faculdade que todos nós deveríamos ter noções básicas ao longo da nossa vida. Então, Ana Rosa, explica para a gente, vamos lá. Meditação ainda envolve muita dúvida e até muito preconceito. Meditação é uma prática religiosa, ela pode não ser uma prática religiosa, ela pode estar envolvida em contexto religioso. O que seria meditar e como meditar? É engraçado, né, que quando você fala assim, ainda envolve muito preconceito, um dia um amigo meu me falou isso, mas meditar as pessoas têm muito preconceito. Eu fiquei tão chocada, porque isso faz tão parte da minha vida, do dia a dia, né, que eu não consigo imaginar que as pessoas ainda não tenham absorvido isso, né, de que meditação é algo positivo para a saúde e para o bem-estar. A meditação, é claro que ela teve inicialmente origem em religiões, principalmente religiões orientais. Então, hoje, talvez muitas pessoas que têm um preconceito têm esse olhar da meditação como algo que vem de uma religião, uma religião oriental. É, uma pausa aqui. Eu acho que vale lembrar também que a medicina também tem origem nas práticas religiosas, né? É, a gente não sabe da história, né, das coisas, né, e aí a gente acaba não entendendo, precisa estudar a história, como é que as coisas surgiram, se desenvolveram, né? E aí, a meditação, ela, de 20 anos para cá, por exemplo, né, a gente tem uma prática que está mais em evidência, você já tem pesquisas anteriores, mas de 20 anos para cá, uma prática que a gente chama de mindfulness, que é uma prática não relacionada a nenhuma religião. É uma prática que você tem, é uma técnica de meditação que trabalha com a atenção plena, trabalha com não julgamento, trabalha com a aceitação e consciência corporal. Então, são atividades que se desenvolvem ao longo de oito semanas. Esse programa de mindfulness, como ele não é ligado a nenhuma religião, ele já é mais de 20 anos estudado em faculdades de medicina, em hospitais de todo mundo. E hoje, a gente tem trabalhos científicos publicados mostrando que o mindfulness diminui o estresse, diminui a percepção de dor em quem tem dor crônica, melhora o funcionamento, digamos assim, emocional e mental das pessoas com transtorno de ansiedade, ajuda a manejar o estresse. Então, 20 anos já de pesquisas, meditação não ligada à religião, mindfulness. Existem meditações ligadas à religião também, mas aí as pessoas, assim, de acordo com a religião delas, a gente está falando de um programa espírita, mas a gente está falando de outras religiões, de acordo com a religião delas, elas podem procurar as práticas meditativas da sua religião. Na Doutrina Espírita, a gente tem alguns livros muito interessantes, que é o Momento de Meditação, da Joana de Anjos, o Pensamento em Vida, do Emmanuel, que a gente estuda aqui no programa hoje, a gente deu uma pausa para ter essa conversa mais informal, que são livros que falam sobre o pensamento, sobre a meditação, sobre como lidar. E a gente tem, ao longo desses últimos anos, desenvolvido toda uma pesquisa em cima da obra de André Luiz, mostrando, assim, como a gente já falou que eu, Roberto, a gente tem estudado, né, Renato Pavani, que é um amigo músico com quem a gente trabalha, mostrando que na Doutrina Espírita, a gente tem uma base também para poder ingressar, se engajar em práticas meditativas, sem que a gente precise aderir a práticas que não estão de acordo com a nossa religião, aquilo que a gente acredita, sem precisar de ritual, sem precisar de nenhum canto diferenciado, ou usar expressões em outras línguas. Então, a gente hoje tem, dentro da Doutrina Espírita, eu recomendo momentos de meditação, pensamentos de vida, a gente tem CDs do Givaldo, visualizações terapêuticas, então a gente já tem, dentro da Doutrina Espírita, material para a gente propor práticas que sejam realizadas de acordo com o que a gente acredita. E o que você recomenda para aquele indivíduo que quer começar a fazer uma prática de meditativa, em geral, muita gente que não tem esse hábito, e vamos dizer que no dia a dia de hoje, da nossa vida cotidiana, que é muito acelerada, o nosso pensamento é muito acelerado, as nossas conversas são muito aceleradas, as informações chegam muito aceleradas para a gente, então a gente vai ter uma dificuldade, às vezes, aparentemente maior, de fazer qualquer prática que dê um momento de pausa, de se concentrar. Então, o que você recomenda para a gente para iniciar a meditação? E a gente já pode afirmar que é exatamente isso. A dificuldade também faz parte do processo, né? É, a meditação, a gente costuma dizer que a gente está trabalhando o músculo da atenção. Então, quando a gente vai para a academia, a gente não chega na academia levantando um peso enorme, a gente começa com um peso bem baixinho, um exercício bem leve e vai aumentando com o passar do tempo. A meditação é a mesma coisa. Se a gente começar e não conseguir, a gente tenta de novo e tenta de novo, não importa se a gente tenta e tenta 20, 30 vezes. A partir do momento que a gente incorporar esse hábito, isso vai ser um ganho para a nossa vida espiritual, como espírito imortal. Ninguém mais vai poder tirar da gente, então vale a pena a gente investir todo o nosso esforço em estabelecer uma rotina de meditação. Eu recomendo que as pessoas comecem com pequenos exercícios de respiração e que façam eles assim, um, dois minutos, duas, três vezes ao dia. Por quê? Porque o exercício de respiração, você está só se concentrando na sua respiração, você vai sentindo a sua respiração e você faz ele uma, duas, três vezes ao dia por alguns minutos, você pode fazer em qualquer lugar, você vai, ah, estou no trabalho, não consigo, vai no banheiro, fica dois minutos lá, ninguém sabe o que está acontecendo, você está fazendo exercício de respiração, não precisa anunciar para ninguém. E você não precisa de nenhuma música, você não precisa de nenhuma roupa, de nenhuma posição, de nada disso. Então eu acho que está bem adequado o que a doutrina espírita traz para a gente. Se a gente puder esse exercício de respiração duas, três vezes a dia, um dia, associar uma pequena prece, garanto que o efeito vai ser multiplicado várias e várias vezes. Como é que seria essa prece? Já me perguntaram também isso. E como é que é essa prece? Como é que faz essa prece associada à meditação? Uma prece muito simples, né? A gente às vezes pode fazer um exercício respiratório, pensar numa frase de Jesus, uma frase do Evangelho, ou num tristinho do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, né? É a gente separar um trechinho, uma frase só. E aí respira, repete a frase, respira, repete a frase, respira. Porque a nossa mente está se focando naquela ideia que a frase traz, que é uma ideia positiva. Pode ser uma frase do João Adiante, uma frase do Dr. Exercício de inspirar, de expirar, e acrescenta a frase. A gente hoje, inclusive, Roberto, a gente pode fazer o exercício do nosso programa com um exemplo disso. E eu acho que pode ajudar os nossos ouvintes a terem uma noção do que a gente está dizendo, né? Então, você trouxe aí para a gente também essa questão da prece, né? Do respirar, fazer uma prece. E aí a gente vai ver que esses espíritos, né? Desde Jesus até Francisco Xavier, Francisco de Assis, eles tinham muito essa questão de, antes de entrar no ambiente, antes de entrar num lugar, ou quando entrava num lugar, repetir uma frase, fazer uma prece. Jesus dizia, né? Que a paz de Deus esteja convosco quando ele entrava num lugar. Que essa casa receba a paz. Então, isso é muito comum. E muitas vezes a gente que é religioso se esquece disso. Ainda mais nós espíritas que somos muito racionais, às vezes podemos associar isso com alguma coisa meio supersticiosa. Mas é importante a gente resgatar esse hábito. A gente tem que entender que a prece, a oração, ela tem uma finalidade contemplativa, né? Durante a religião, lá no início, a gente vai vendo assim, a oração, ela tem o objetivo de nos ajudar, nos conectarmos com o nosso interior e com a força superior. Então, isso exige alguma calma e algum silêncio interior para que a gente possa estabelecer esse diálogo. Se interiormente a gente está muito confuso, muito agitado, se a gente está com os pensamentos que não... Às vezes a gente está fazendo uma prece e a gente está mexendo no celular e a gente está pensando outras coisas que vão ser feitas daqui a pouco. Então, é muito difícil você estabelecer uma conexão sem que você tenha atenção, sem que você esteja podendo o contemplar, né? Dar uma ideia assim de olhar, de sentir, sem julgar aquele momento que você está vivendo de conexão. E a prece é para ser isso. Então, a gente não precisa de muitas palavras. Às vezes pode ser, né? Uma palavra só, como você falou, que a paz esteja convosco, que Deus esteja convosco. Por isso que a gente pode pegar apenas uma frasezinha e sentir aquela frase, refletir sobre aquela frase, pensar nela e depois trazê-la para os nossos momentos, o nosso dia a dia. Ao longo do dia, se lembrando daquela frase, daquele ensinamento que a gente trouxe e apoclando ele à respiração, a gente se acalma, né? Então, é importante também, eu acho que a gente pode trazer esse convite aos ouvintes, principalmente aos trabalhadores do movimento espírita, porque a gente, às vezes, supõe que todo mundo que entra, que chega numa casa espírita, que participa, que frequenta uma casa espírita, ela já chega sabendo fazer prece, ela já chega com o hábito de fazer prece. E quando nós vamos dar estudos sobre prece, às vezes, a gente já dá estudos mais avançados, sobre mecanismos, sobre fluidos, mas ainda a gente precisa trazer para as pessoas essa simplicidade da prece. Às vezes, as pessoas precisam de um apoio de como fazer prece, ensinar a fazer prece, dar um suporte e que ninguém nasce sabendo, né? Não é vergonha a gente pedir também ajuda, tirar dúvidas, né? Pedir ajuda a fazer uma prece, me ensina a fazer uma prece. Como é que eu faço uma prece, né? A gente viu aqui na pandemia quantas pessoas que não puderam frequentar o centro se sentiram tristes, porque em casa, sozinhas, não sabiam como rezar, como fazer uma prece. Então, fica esse convite que a gente possa, cada vez mais, estar estimulando também as pessoas, estar propagando esse exemplo da necessidade da prece, não é, Ana Rosa? Sim, até porque, durante a prece, a gente recebe fluidos restauradores do nosso equilíbrio e da nossa saúde. A gente falou aqui da ansiedade no início do programa. Então, assim, a prece, ela é um momento como se a gente estivesse recebendo também um alimento espiritual, o remédio espiritual, que nenhum remédio, nenhum alimento material vai substituir. É aquilo que vai, é como diz Jesus, né? É passear a nossa sede, mas não é a sede de água, é a sede de paz interior, é a sede de fé, né? De apoio. Então, a prece vai nos dar isso. Então, a gente associar, dentro da prática espírita, o que a gente chama de uma prática meditativa com a oração, é muito coerente, está muito de acordo com o que a teoria, com o que os livros, né? Trazem para a gente. E é de uma eficiência, digamos assim, em termos energéticos, em termos de equilíbrio emocional e espiritual. Então, Ana Rosa, muito obrigado. A gente vai deixar agora aqui o nosso ouvinte, este momento de prece e meditação. E a gente pede a você que está nos ouvindo que aproveite essa oportunidade, que realmente se envolva, porque os benefícios são inúmeros. Muito obrigado, Ana Rosa. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos. Meditação Olá, queridos amigos. Aqui quem fala é Ana Rosa Irão. Eu sou médica, sou professora universitária e sou pesquisadora das estratégias mente-corpo, entre elas a meditação. Pratico a meditação há muitos anos e vejo, com base em estudos científicos, como a meditação pode ter impacto sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida, sobre o nosso olhar para com a vida, a realidade que nos cerca. No programa aqui da Rádio de Janeiro, Medicina e Espiritualidade, Roberto Lúcio e eu abordamos assuntos relacionados à saúde sob o ponto de vista da doutrina espírita. Então, hoje, nesse áudio, o que você vai encontrar é também esse enfoque da doutrina espírita. Nós fizemos um programa sobre meditação hoje. Então, a gente está gravando esse áudio no sentido de compartilhar alguns exercícios simples que a pessoa possa realizar ao longo do seu dia. Você pode salvar esse áudio no seu celular e, ao longo do dia, ouvir algumas vezes. Pode, com base nesse, gravar o seu próprio áudio com a sua voz, escolhendo as frases que você deseja. Mas sempre lembrando que o que nós estamos fazendo aqui nesse áudio é mesclar algumas técnicas de respiração com o que a gente conversou um pouco no programa sobre incluir uma oração junto, uma oração muito simples, uma meditação numa frase reflexiva. E isso nos ajudar tanto a acalmar fisicamente, através da respiração, mas também a nos conectar a uma força superior. Tudo isso dentro do que a doutrina espírita nos ensina. Então, vamos lá? Convido você a sentar de uma forma confortável, mas não o suficiente para que você possa dormir. Nesse momento, não é viável que você fique fazendo outras atividades que demandam sua atenção. Esse áudio, esse exercício, é para ser feito no momento em que você possa parar. Que você possa, de alguma forma, se recolher, mesmo que seja só fechando seus olhos onde você está, ou se dirigindo para um cômodo mais tranquilo. Mas são só alguns minutos. Você vai conseguir ter um espaço para isso no seu dia. Vamos apenas focar na nossa respiração. A respiração, ela é um foco interno de saúde, de vitalidade, e ela pode nos ajudar a tomarmos consciência de nós mesmos. Então, vamos simplesmente ver como o ar entra, como o ar sai. A gente não precisa controlar a respiração. Apenas prestar atenção nela. Se você conseguir fazer um pequeno intervalo entre a inspiração e a expiração, o ar entra, segura um pouquinho, o ar sai, segura um pouquinho. O ar entra, segura um pouquinho. O ar entra, segura, o ar sai, segura. O ar entra, segura, o ar sai, segura. Deixe a sua respiração ir se acalmando Ela pode ser um pouquinho mais profunda Se você se sentir bem com isso E eu acredito Estou até um pouco curiosa Que nesse momento o seu coração já esteja mais tranquilo Batendo de uma forma mais tranquila Seus músculos podem relaxar um pouco Se algum pensamento passar pela sua mente Agradeça e deixe ir Diga pra ele Obrigado pensamento Mas nesse momento eu estou em contato com a minha respiração O ar entra O ar sai O ar entra O ar sai E Jesus falou assim A minha paz vos deixo A minha paz vos dou A minha paz vos deixo A minha paz vos dou O ar entra O ar sai O ar entra O ar sai Quem sabe você consiga agora Se colocar num estado mais receptivo Receptivo a essa paz O ar entra O ar entra O ar entra O ar sai O ar entra O ar entra A minha paz vos deixo A minha paz vos dou E Jesus também falava assim Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Eu venci o mundo E o ar entra O ar entra O ar sai O ar entra O ar sai Você pode ir repetindo mentalmente Você pode escolher uma outra frase de Jesus E nesse momento repeti-la pra você Enquanto preste atenção na sua respiração No ar que entra 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 Você pode se colocar num estado de receber Num estado receptivo Da paz Do bom ânimo Da força Que emana um de Jesus e chega até você Quando o ar entra E o ar sai Calmamente Serenamente Imagine que você está tomando esse banho Dessas energias tranquilizadoras Essas energias que fortalecem sua saúde Que fortalecem para o dia a dia Para enfrentar qualquer situação Ninguém está sozinho Todos estamos sobre a proteção de Deus O ar entra O ar entra O ar entra O ar sai E agradecendo por esses minutos Você pode ir saudávelmente Abrindo seus olhos Com tranquilidade Dando um grande sorriso Esse áudio Esse áudio foi apenas um exemplo Querido amigo Querida amiga De exercícios que a gente pode fazer Envolvendo a respiração Envolvendo frases de bom ânimo Frases de harmonia Frases de harmonia De bem estar para a gente Frases que nos ajudam A organizar o nosso pensamento E a nossa energia Lembrando Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 3 A eterna luz A eterna luz A eterna beleza A eterna serenidade da alma Proporciona uma alegria eterna Livre de ser perturbada Pelas angústias Da vida material Faça o seu exercício Procure as frases Que vão te equilibrar mais Que falam mais no seu coração E faça a sua própria gravação Essa é a nossa recomendação de hoje Um grande abraço Medicina e Espiritualidade Com Ana Rosa E Roberto Lúcio